Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou trazer para você Batman LEGO 3 para vocês Eu vou continuar, da onde que eu parei no último vídeo viu pessoal, apertar continuar Oi pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha que ajuda bastante viu pessoal Vamos aqui para a continuação Vamos aqui pessoal Vamos quebrar umas coisas aqui, não dá para quebrar, dá para descer aqui Vamos quebrar um negócio aqui Ah, a gente precisa botar aquela outra roupa do Rob, que nós vimos no último episódio Tem um espaço aqui, bora quebrar Tem um espaço aqui, bora quebrar Tá mandando montar um negócio, pegar um negócio aqui Entendendo, tá mandando botar nessa máquina Ah, apareceu um barco Tá escudindo o barco do Batman aqui Batman deu uma loucona Quebrou Abriu Abriu a passagem agora agora para subir Vou colocar uma escuda aqui O que é isso? O personagem com escudo pode passar pelo fogo. Conseguir passar pulando, montar aqui, apagar esse fogo. Não dá pra quebrar. Aqui acho que tem que pegar um personagem que sabe escalar. Isso não é? Não dá pra quebrar. Aqui tem que pegar alguma coisa pra cá. Acho que não é que essa roupa. Vamos ver se é que coisa é isso, cara. Vamos aqui, pessoal. Não sei como que passa, mas aprende. Vamos ver se esse cara é garoto que fica saindo. Aqui é pra fazer alguma coisa. Vamos colocar de roupa. Vamos colocar essa. Vamos fazer aqui esse negócio aqui rapidão, pessoal. Vermelho em vermelho, roxo no rosto, amarelo em amarelo. É fácil porque esse negócio aqui rapidão faz. Vamos continuar aqui. Agora o cara vai subir. Vamos continuar. Vamos jogar. Vamos jogar esse negócio aqui, pessoal. Vamos jogar aqui tudo. Vamos jogar aqui tudo. Tem que vir aqui Ah, pessoal, ele deu essa espécie pra montar Aqui monta rapidão Montar a moto O Gate Pega Batman Vamos continuar aqui, pessoal O canal é que ele fica no canal, se inscreva e deixa o joinha Isso ajuda muito Sai outro negócio ali Montar aqui rapidão Puxa Escada Cabe uma escada Vai quebrando aqui os negócio Vai quebrando aqui Vai quebrando esse negócio aqui Vai quebrando esse negócio aqui Montar esse negócio aqui Montar esse negócio aqui Montar rapidão Eu tenho que trocar de roupa Trocar de roupa pra cá Vai aqui Vai com o desculpa Vai com o desculpa Vai com as peças Viva todas Viva todas Viva todas Viva tudo Viva Vou colocar de roupa O tamanho aqui não vai todo o negócio Não, 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 tá errado Tá errado, aqui O que eu tô fazendo aqui? Mas na hora que eu consigo pegar esse baixo Não, 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 não... Danger! Batalha do Armour, breach Ah! 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 Pessoal e esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E quem não é inscrito no canal se inscreva Dá um like Que isso ajuda bastante E esse é o vídeo Vou ficando por aqui